E, cara, na mídia ainda é tema de deboche, infelizmente, falar de nova ordem mundial. Falar de governo mundial. Anderson, pega pra mim aquele livro que tá lá em cima, que acabou de sair. Esse livro acabou de ser traduzido. Nós já conhecemos esse livro. Pelo menos o Ítalo e eu, acho que o Max ainda não. Esse livro acabou de ser traduzido, tá na nossa livraria. Esse livro aqui é seríssimo. Que é o Falsedown, a Falsa Aurora, do Lee Penn. A Iniciativa das Religiões Unidas, o Globalismo e a Busca por uma Religião Universal. Que eles botaram uma religião mundial. Eles reúnem textos da ONU falando claramente que eles querem acabar com as religiões, todas, e colocá-las inseridas numa única religião universal, controlada por um governo global. Tá aqui, ó. Não é folhetinho, não. É, com documentos, né? Com vários. Documentação vastíssima. Esse livro do Lee Penn, Falsedown, ele é... Cara, isso é uma bomba atômica, isso aqui. Só que quando você comenta isso, se você falar isso hoje na mídia, vai todo mundo rir de você. Ah, mas isso aí é um teórico qualquer. Meu filho, leia. Leia o livro e leia todas as fontes que o cara coloca. Todas as citações. Ainda é um tabu. Sobretudo na imprensa. Eu tô falando aqui entre as pessoas de direita. Tô falando dos jornalistazinhos sem vergonha. Entendeu? Mentirosos. Canalhas. Comunistas, não. É, não, não. Tô falando de gente boa, honesta. Ainda é um tabu falar nisso. Ainda é um tabu falar de religião universal. Falar de poder global. Isso ainda é um tabu. Quase ninguém fala. O Roger Alpacar.